Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre depressão, preguiça e objetivo de vida. Algumas pessoas têm o costume de dizer meu filho é muito preguiçoso, minha esposa é muito preguiçosa, meu marido é muito preguiçoso. Então você pergunta, por que você acha que ele é preguiçoso? Eles vão dizer, porque ele não saiu do sofá, só fica lá assistindo televisão, ela só fica assistindo novela, não faz nada direito dentro de casa. E tem um monte de reclamações sobre as coisas que a pessoa não faz e sobre o comportamento que é visivelmente ficar entregue no sofá, ou na frente da televisão, ou no computador e não fazer nada. Então, essa pessoa está deprimida ou essa pessoa é preguiçosa? Bem, a depressão é um quadro realmente como se fosse uma doença. Ela é um quadro clínico que somente um médico, um profissional, poderia diagnosticar. Mas existem sintomas que nós podemos identificar nas pessoas, como tristeza, como falta de autoestima, falta de interesse pela vida, que são sintomas que indicam um possível quadro de depressão. Já a preguiça pode ser um comportamento realmente que a pessoa traz, ela não gosta de fazer nada, mas existe uma coisa por trás da preguiça que as pessoas desconhecem. As pessoas são preguiçosas para fazer coisas que elas não têm vontade de fazer, que elas não têm interesse em fazer. Mas aquele mesmo camarada que fica sentado lá no sofá sem fazer nada, quando tem alguma atividade que é muito interessante para ele, ele larga o sofá e vai fazer aquela atividade. Ele não tem preguiça, por exemplo, de pegar um videogame e ficar lá no joguinho horas e horas. Ou ele não tem preguiça de ficar assistindo televisão horas e horas, mas tem preguiça de ajudar na casa, de contribuir, de fazer outras coisas, talvez de estudar. O que acontece com essa pessoa, diferente da pessoa que está num quadro de depressão, é que para essa pessoa que é classificada como preguiçoso, na maioria das vezes o que lhe falta é um propósito de vida. E o que é um propósito de vida? É aquilo que é tão importante para nós e que a gente seria capaz de movimentar qualquer força, qualquer energia para realizar. Mas se a pessoa não sabe o que é essa coisa que é muito importante, obviamente ela não vai movimentar energia, ela vai estar economizando essa energia para ser usada no momento que esse propósito lhe surgir na vida dela. Então você deve estar se perguntando, Mas como eu faço para eu descobrir o meu propósito de vida, ou para ajudar o meu filho, a minha esposa, o meu marido, para que ele descubra o seu propósito de vida e comece a ter uma atitude diferente, comece a fazer coisas que sejam realmente produtivas. Quando eu falo de propósito de vida, ou quando eu falo de preguiça, não necessariamente eu estou pensando na vida como um todo. Às vezes a pessoa tem uma atitude muito expansiva, muito produtiva com o seu trabalho, mas não tem a mesma atitude com o seu relacionamento. Ou ao contrário, ela tem uma atitude com o seu relacionamento, onde ela realmente não tem preguiça de nada, ela está sempre feliz, mas quando pensa no seu trabalho, ela não tem motivação, ela está realmente sem energia. Para quem olha de fora e vai falar, Nossa, esse camarada é um funcionário preguiçoso. Não, ele não é um funcionário preguiçoso, ele é um funcionário que não está usando todos os recursos que tem, porque provavelmente ele não está trabalhando naquilo que realmente lhe daria prazer, que realmente lhe daria orgulho, gratidão. Então, ele precisa encontrar o seu propósito de vida naquele aspecto da sua vida, naquele aspecto profissional, por exemplo, ou o relacionamento, enfim, aonde está tendo este problema, onde esse problema foi identificado, e mudar a sua atitude encontrando novos valores. E esses valores já estão dentro dele, e ele precisa simplesmente descobrir quais são esses valores. Como que a pessoa encontra os seus novos valores para que ela possa se sentir motivada e sair daquela situação que ela é julgada como sendo uma pessoa preguiçosa? Vamos pensar o seguinte, a pessoa só fica na frente da televisão, assistindo filminhos, seja no YouTube ou seja na televisão mesmo. Que tipo de filmes, que tipo de coisas ela procura? Qual é o seu interesse naquilo que ela está procurando ali na televisão? Provavelmente os seus valores estão ligados ao tipo de interesse que ela tem ali, naquilo que ela está buscando ali. Ela economiza energia para que em algum momento ela possa pegar aquelas informações que ela dissolve e transformar realmente em algo produtivo na vida dela. Uma pessoa que só gosta de ficar lendo, ela não faz mais nada, ela só fica na cama e pega um livro e lê, e lê outro, lê outro. Ela não é preguiçosa, ela está se munindo de informações. E quais são essas informações? Olhe os títulos, o tipo de livro que ela está lendo e provavelmente você vai entender que tipo de valores ela carrega e que tipo de coisas ela deveria fazer na vida dela para manifestar esses valores. Então, quando você conhece os interesses da pessoa, ou seja, quando a pessoa não conhece os seus próprios interesses, ela está mais próxima de encontrar quais são os seus verdadeiros valores. E descobrindo os seus verdadeiros valores, ela está próxima de encontrar qual é o seu propósito de vida. Observe essa pessoa que você hoje julga como sendo uma pessoa preguiçosa e comece a prestar atenção que tipo de conversas ela tem, sobre que tipo de assuntos ela gosta de conversar. Esse tipo de assunto indica que tipo de valores, ou seja, que coisas que causam a ela um imenso prazer. E, provavelmente, o seu propósito de vida está ligado a essas coisas que lhe causam um imenso prazer. Quando ela estiver fazendo uma atividade na sua vida que esteja ligada a essas coisas que ela gosta, que ela tem interesse, ela vai mudar completamente a sua atitude. Ela vai abandonar o sofá e vai realmente agir para realizar aquela atividade. Encontrar os valores, os propósitos de vida, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes as pessoas levam anos para descobrir. Às vezes elas envelhecem, elas acabam até morrendo sem saber qual que era realmente o seu propósito de vida. E pra quem olha de fora, sempre vai dizer Ah, essa pessoa era muito preguiçosa, ela não fez nada da vida dela. Não fez porque ela não conseguiu descobrir o que era a coisa importante da vida dela. Então, faça essa pergunta. O que é realmente importante pra você? Se você está pensando em alguém do seu ciclo de amizades, ou seu filho, ou seu companheiro ou companheira, pergunte pra essa pessoa o que é importante na sua vida. O que você gostaria de fazer que fizesse com que você se sinta gratificado por estar neste planeta. E comece a correr atrás disso. É muito importante que as pessoas encontrem os seus valores e através dos seus valores encontrem os seus reais objetivos de vida. Quando elas encontram os seus reais objetivos de vida, elas realmente transformam as suas atitudes. Porque daí, quando eu acordo, eu penso Hoje é um dia que eu vou realizar. Hoje é um dia que eu vou me entregar a um serviço que vai beneficiar outras pessoas, não somente a mim mesmo. É claro, tudo o que a gente faz pelo próximo, nós estamos fazendo por nós, indiretamente. Mas tudo o que nós fazemos por nós, também será acolhido pelo próximo, quando a nossa atitude, quando o nosso trabalho, virá realmente um compromisso com a sociedade. Imagine um médico. Ele dedica muitos anos de estudo simplesmente para aprender todo o mecanismo de funcionamento do corpo humano, o mecanismo de funcionamento das doenças e como curar essas doenças. E durante aqueles anos de estudo, ele realmente não tem tempo para fazer mais nada da sua vida. É uma dedicação plena. É um tempo que ele está olhando só para ele mesmo. Se alguém olhar esse médico, no tempo que ele estava estudando, vendo de fora, vai dizer assim, Poxa vida, esse camarada é pericoso. Ele não cuida da casa, ele não cuida nem das roupas dele, só fica nos livros, só fica estudando, não faz mais nada. É um egoísta, ele só pensa em si mesmo. Mas 20 anos depois, quando ele tiver o consultório dele, tiver atendido centenas, talvez milhares de pessoas, e curado centenas e talvez milhares de pessoas, as pessoas vão dizer, nossa, ele é um médico fantástico, nossa, como que ele é bom. Mas durante algum tempo, ele teve que dedicar a si mesmo. Então, para realizar propósitos de vida, propósitos importantes, muitas vezes nós temos que nos centrar em nós mesmos. Nós temos que realmente fechar as portas para o outro, olhar para dentro de nós, descobrirmos esses valores e dedicar um longo período de nossa vida para que esses valores se transformem em recursos e se manifestem e depois possam ser colocados para a sociedade, possam ser colocados na forma de um serviço, de um produto, de uma ideia que gera riqueza, que gera benefício, que leva alegria para as pessoas. A mesma coisa, nós podemos falar sobre um músico. Durante muitos anos, ele passa horas e horas, todos os dias, trancado no seu quarto, no seu estúdio, praticando seu instrumento, treinando, estudando. Para quem olha de fora, vai dizer, esse cara é um antissocial, porque ele só fica trancado dentro de si mesmo. Mas alguns anos depois, quando você vai a um teatro, ou você compra um CD e vê ele tocando, escuta ele tocando, você vai dizer, uau, como ele toca bem, como ele é talentoso. Só que esse talento dele foi julgado como preguiça lá atrás. Algumas pessoas podem até dizer, ah, ele é meio depressivo, meio deprimido, porque ele nunca sai de dentro do quarto. Não. Ele estava construindo os seus valores e ele estava trabalhando no seu propósito de vida. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Se quiserem saber mais informações sobre programação neurolinguística, sobre transformação de valores, de crenças, entre no meu site, www.artedepoder.com.br. Podem fazer contato através de e-mail ou deixar suas perguntas e mensagens nos comentários deste vídeo. Um abraço no coração de todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.